Professor, mestre, é um grande prazer estar participando dessa live com o senhor, assistindo o seu conhecimento, tantos anos aí no Batente. Veja só, minha dúvida, quer dizer, não é bem uma dúvida, é uma concepção, não sei se eu estou errado. Obrigado, né? Recentemente eu fiz uma reparação de um injetor da linha pesada, o 445-120-267. 267, Euro 5. Euro 5. E coloquei todas as medidas, troquei válvula, troquei a ponteira, a gente chama aqui na região de Recife, a ponteira, o injetor. Tudo bem, eu entendo. Bosch, aqui na região, um fornecedor bastante conhecido aqui na região. Sim. E eu queria saber o seguinte, já é um prenúncio de que essa ponteira pode ter algum problema, digamos, que ao retirar essa ponteira do injetor, a agulha sai fácil, ela cai às vezes? Isso já é um mau sinal? É. Ela tem uma, claro, que ela tem uma falta de 2 milésimos. Ela tem que ter uma certa resistência, porque o corpo da agulha já faz, já trabalha no processo de retorno, não é isso? Verdade. Então, assim, o bico, às vezes, passa na estanquidade, mas quando ele começa a injetar, o retorno estoura. Dinâmico estoura. É, justamente. Você sabe que o retorno, veja bem, o que acontece? O retorno dinâmico, ele se soma com o estático. Com o estático, justamente. O estático tem que haver. Tem que haver, né? Pelo jeito, você deve ter trabalhado também com a parte mecânica, a parte injetores mecânicos. Sim, sim. Chegou a trabalhar? Sim. Ó, você lembra que quando tinha aquele teste, que a gente ia pegar um bico novo e tal, que a gente passava o óleo de teste, inclinava, você lembra aquele detalhe? As pessoas esqueceram disso, porque acham que o injetor, ele é semi, ou ele é um injetor, digamos assim, eletromecânico, eletromecânico, porque a única coisa que é elétrica é a bobina. É a bobina, a bobina ou o piezo, o restante é tudo hidráulico, é mecânico hidráulico. Tudo hidráulico, tudo bem, ele trabalha por diferencial de pressão e tal, não é a mola do bico é só para mantê-la fechada e posicionar ela escalonamente dentro do regime de trabalho, mas você lembra que a gente pegava assim, botava no óleo de teste, mandava a Bosch, mandava inclinar 45 graus, para ver se, para ela deslizar, ela tinha que descer, se ela caísse... Cara, se você está pegando um injetor, não quero falar de procedência por questão de ética, tá? Mas se você pega um injetor, inclina ele, ele já está caindo, você percebe que... Você pega um outro, inclina, ele... E assim, não, bum! Pode parar, não. Tu vai ver logo que o estático vai para 24, 26 de óleo, certo? Por incrível que pareça, mestre, esse injetor só ficou bom quando eu troquei a agulha dele pela agulha antiga. Claro, mestre. Eu nem sabia que você tinha feito isso. Eu nem sabia, né? Mas a gente preserva, mestre, aquela visão dos nossos princípios, né? Eu costumo dizer, gente, o motor, ele continua funcionando do mesmo jeito, o sistema de gestão tem muita parte elétrica, eletromecânica, mas o princípio é o mesmo, cara. Tá? Exatamente. Então, é isso mesmo. Então, você já... Eu creio que você percebeu no estático. O estático já deu muito alto. Já deu mais de 20. Deu 20... Eu não vi você testar. É, Adriano? Não vi. Mas tenho certeza que deu 26, 28... O que eu faço, eu acho que a maioria das pessoas que estão aqui faz. Quando eu percebo isso, eu inverto a ponteira, tá? Eu tiro os pinos, inverto ela, fecho o canal de alta pressão para ver se esse retorno está vindo da ponteira. E aí a gente mata logo a questão. Agora, o que eu fiquei impressionado é que era uma ponteira nova, Bosch. Existe, mestre, alguma forma de a gente identificar quando a ponteira é de boa procedência? Mestre, vou abrir meu coração para você, para vocês. Quando a situação era mecânica e o mercado era muito preservado, você batia um olho, mestre, no injetor. Você já sabia, até pela profundidade da gravação. Você lembra disso? O polimento... Polimento, a qualidade do material. O cara está com tecnologia tão fina, cara, que você pega as coisas dentro da embalagem Bosch. E não é Bosch, cara. Não é Bosch. Mas, veja, eu não estou dizendo que essa... Por favor, questão de ética. Compreendo, compreendo. Mas, eu digo, hoje, eu não arrisco. Às vezes, eu pego assim, eu... Antigamente, eu pegava na mão a válvula, o bico, o elemento. Você lembra? Não, 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 não. Não pode devolver que isso aqui não é Bosch, não. Não é? Hoje, não dá, cara. Mas, qual é o problema? O problema é que a tecnologia ficou muito avançada. A qualidade melhorou? Sem dúvida nenhuma, a qualidade melhorou. Aí, você vai dizer, então, você está indo contra o que eu estou falando. Não, eu vou explicar por quê, Adriano. Acontece o seguinte. O mercado, hoje, que está aberto... Eu não vou dizer nacionalidade para a questão de ética, certo? Nós estamos numa rede via pública, ou seja, aberta à comunidade. Mas, hoje, o pessoal utiliza muito classe A, classe B, classe C, classe D. E, às vezes, você vai comprar de um determinado fabricante, ok? Ah, eu quero 20 peças dessas. Ah, é? Vem o filé, vem o AA. Tu bota o negócio em quadra. Rapaz, agora eu amarrei meu burro. Agora eu estou... Agora eu estou... Aí, você diz, me manda mil, AA. 50% vem A. Aí, o resto vem B, vem C, vem B. É misturado. Você já entendeu a mensagem, né? Aham. Por quê? Porque ninguém quer perder, né? Ah, mas... Ok. Ok. Ok.